Momento esportivo, oferecimento Karine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa? Olá, no oferecimento da Karine Lessa Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Com o time sub-20, o Atlético Mineiro faz estreia nos Estados Unidos e deixa uma boa impressão para o torcedor do Galo. O Cruzeiro vence na Copinha, passa pelo Bahia e está na próxima fase da competição. Bernardinho, depois de 16 anos, deixa a seleção brasileira muito emocionado e você vai conferir aqui no nosso momento esportivo. Montes Claros Vôlei é desclassificado da Copa Brasil de Vôleibol. Você vai conferir também aqui, entrevista em melhores momentos da competição. Vem aí a 16ª edição do Torneio Futsal de Verão. Nós convidamos o professor Alex Brito, um dos coordenadores, para falar dessa e muito mais. Essas e outras notícias, agora no nosso momento esportivo. Música Começa no próximo dia 25 de janeiro o tradicional torneio de futsal de verão organizado por Wagner Luiz e o professor Alex Brito. É um torneio que reúne várias categorias do futsal de Montes Claros e região. Está no nosso estúdio o nosso convite, o professor de educação física Alex Brito, que é um dos coordenadores, para falar da competição. Vamos bater um papo sobre o futsal e sobre o esporte local e internacional. Professor Alex, seja bem-vindo ao nosso momento esportivo. É uma honra estar aqui no seu programa, participando desse momento esportivo. Alex, vamos falar um pouco do futsal, que parece que caiu, parece que caiu o número de eventos que tinha na cidade. É uma das modalidades que mais tinha eventos, principalmente em Montes Claros, porque é uma das modalidades mais praticadas nas escolas, nos clubes, nos bairros. Eu queria que você atribuísse, dê sua explicação, Alex, você que é professor de educação física, também joga, é árbitro de futsal. Por que chegou a esse ponto? Olha, professor, esse ano de 2016 nós tivemos um ano muito atípico em relação ao futsal. Foram pouquíssimos eventos que aconteceram. Não sei se foi em relação à crise que o país está passando, em relação a tudo que aconteceu. E poucos investimentos também, pelas empresas de Montes Claros e também pelo governo local também, que não investiu nas competições municipais em si. A gente tinha aqui, tinha não, tem vários talentos, Montes Claros já foi campeão do GIME e várias outras, tinha várias TV Montes Claros, a antiga Copa TV Montes Claros, que você tinha a região toda do Norte de Minas, formava uma seleção, já veio aqui vários times como Palmeiras, Atlético Mineiro, campeão mundial, e eu acompanhei o time lá com o Gizinho e companhia, naquela época jogava Hebert, Marco Antônio, Vaguinho, Gaguinho, aquela turma toda. Hoje a gente vê o trabalho sensacional feito pelo Tissa lá na Prasporta, o Zé Leite, o próprio Bizerra com o time feminino, mas eles reclamam muito que não tem mais evento. Hoje você tem que ter TV que eles reclamam que você pague, mas não pode falar o nome da empresa. Esse torneio de futsal que vocês estão fazendo, o torneio de verão, vocês esperam quantas pessoas participando, quantos times participando e quais as categorias? Na verdade, como já é um torneio tradicional aqui na cidade e no Norte também, já em escala regional, nós esperamos a participação de mais de 50 equipes, é um torneio muito grande. E as categorias mesmo que a gente vai estar trabalhando, desde a categoria infantil, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, 17, sub-20 e os principais, masculino e feminino. Tem um ano, não lembro se foi o ano anterior, que vocês convidaram os times adultos, só podia entrar o time convidado. Esse ano, adulto e feminino, né? Esse ano vai ser a mesma coisa ou vai ser aberto? Na verdade, a gente está tentando, vamos ver se esse ano a gente resgata, porque anos anteriores não houve, não teve participação suficiente, então a gente vai abrir uma exceção esse ano para poder chamar mais equipes, para dar mais motivação para Montes Claros e Norte de Minas também. Começa dia 25 e vai até quando? Ou depende do número de inscrições? Vai depender do número de inscrições, porque a gente pode estar definindo a data certinha, qual vai ser o final mesmo. Vai ser na Praça de Esportes? Na Praça de Esportes, né? Anos anteriores já teve premiação em dinheiro, esse ano vai ter também? Na verdade, também está complicada a situação por causa do dinheiro esse ano, né? Essa é a crise que está acontecendo, mas esperamos que, de acordo com o número de participantes, a gente pode estar elevando a premiação, para dar uma motivação maior para os atletas. Tá certo, vamos dar uma pausa no nosso bate-papo? O Atlético Mineiro está disputando nos Estados Unidos, o Florida Camp, que foi campeão ano passado, está defendendo o título, mandou um time sub-20, com apenas dois jogadores profissionais, e perdeu para o Bayern. Vamos conferir como é que foi? Segundo tempo na Florida Camp, por enquanto, zero Leverkusen, zero Galo. Deixa eu só ver essa chegada aqui, cruzamento para o Tidjarito! Do! Do! Do Bayern Leverkusen! Tidjarito! Os dois destaques do Leverkusen aparecendo! Não deu para o Wilson, um para o Leverkusen, zero para o Atlético Mineiro! Alex, um time sub-20, deixa uma boa impressão, o técnico falou, o time principal está aqui no Brasil treinando, falou que ele viu jogadores, que a zaga realmente deu um show, que foi muito bom, os garotos novos, será que está aparecendo uma dupla de zagueiros para resolver o problema tão crônico do Atlético Mineiro que é a zaga? Na verdade, essa dupla de zaga do Atlético aí, são garotos jovens, né, que tem um futuro promissor, e pode ser que dão certo no time principal, né, mas tem que dar mais uma amadurecida, né? Tem que mesclar, né, não pode colocar os garotos nessa fogueira doida aí, né? Isso! Roger, vai dar certo no Atlético? É um bom técnico, né, tem uma filosofia muito boa, sim, e o ano passado o Atlético pegou muito na parte defensiva, né, e ele trabalha muito a parte defensiva, pode ser que sim, que venha dar certo. O gaúcho é assim, né? É, todo gaúcho é aquela pegada, né? Tá certo, nós estamos batendo papo com o professor Alex Brito, professor de Educação Física e coordenador, um dos coordenadores do Torneio de Verão de Futsal. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele.